Você sabe por que esse vaso sanitário é tão elevado? Fique aí que eu vou contar. Antes, encontro com as amigas. Eu sou a Jô Bergamasca e nesse canal a gente também aprende. Construir uma sociedade mais justa e igualitária também passa por pensar e realizar projetos e obras que tragam mais qualidade de vida e inclusão a diversas pessoas, inclusive pessoas com deficiência. Segundo a NBR 9050, a inclinação máxima de uma rampa para novas construções é de 6,33%, ou seja, a rampa subirá 6,33 centímetros a cada um metro de comprimento. E NBR é abreviação de Normas Brasileiras. E essas normas são elaboradas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Brasil tem leis e normas, basta seguir, não é mesmo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, eu vim conferir a inauguração da UBS Nova aqui na minha cidade. Nesse lugar, havia uma UBS bem ruim, bem judiada, estava bem velha. E foi inaugurada uma nova, está maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês como ela está bonita. Ela parece um hospital, tá bom? Olha só. Que linda que ela está. Recepção com vários guichês, muito bom. Certamente vai diminuir o tempo de espera. Risotante para pessoas com deficiência visual e baixa visão, muito bom. Ele leva a vários setores. Os profissionais de saúde estavam todos apostos. Logo após a cerimônia de inauguração, o atendimento aos munícipes já ia começar a nova instalação. O conjunto de PIA atende as crianças, pessoas com deficiência em cadeiras de rodas e as demais pessoas. Olha que legal. Uma mais baixa e outra mais elevada. A sala dos dentistas com quatro cadeiras, super ampla. Eu percorri por ela com a scooter numa boa. Nossa, adorei. A sala de medicação, muito bonita. Poutornos confortáveis. Enfermeiras super simpáticas. Essa deve ser a sala de observação. O almoxerifado. Só uma dica. Cadeirante não usa de cheira de pedal. O banheiro para pessoas com deficiência. Tem várias barras. O vaso é mais alto. Olha lá. Tem até o chuveiro. O espelho tem uma altura boa. Olha aí, eu me vi inteirinha. Tem espaço suficiente para manobrar a cadeira de rodas, né? Aqui você não fica constrangido. Tem vestiário para PCT. E escrito em braile. Essa UBS é muito grande, gente. Parece um hospital. Olha os corredores que largam. E os consultórios também são todos muito amplos. Sobre esse vaso alto. Ele atende os indivíduos que têm a necessidade de realizar a higienização ou troca de sua bolsa coletora. Essas pessoas que são ostomizadas. A bacia sanitária tem uma altura próxima à linha da cintura do paciente. Não há necessidade de abaixar em um vaso convencional, o que evita algum desconforto. Confiram o símbolo de pessoas ostomizadas. Banheiro confraldário. Aqui fica a farmácia, onde o SUS fornece vários remédios. Aqui é o terraço. Tem estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência oculta, idosos. E o estacionamento dos funcionários da UBS fica em outro local. Lembrando que o grande fluxo de pessoas no terraço é por conta da inauguração. As pessoas, a comunidade, logicamente, foram conferir a sua nova UBS. Cursa em 그렇지 Karen na Rodолнeste. Vou deixar uma nova UBS. As pessoas que não têm mobilidade reduzida também gostam de andar pelas rampas. Ainda mais hoje que você vive com o celular na mão, né? E eu vou embora fast feita com a nova UBS de minha cidade. Parabenizo ao prefeito Marcelo Oliveira que está empregando muito bem o dinheiro do contribuinte. Parabéns! E você ficou comigo até agora? Muito obrigada! Não se esqueçam, hein? Se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho. E me siga no Instagram, arroba joamulherinclusiva. Vista da UBS lá do outro lado da rua. E até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho